Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é Milena Souza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, a minha rotina às 5h30 da manhã. Vai ter limpeza e organização aqui da casa, comprinhas. Vamos gravar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E eu já começo o meu dia assim, gente. Pelo meu devocional, agradecendo a Deus, né, por mais um dia, que é muito importante. E depois tem que ter aquele cafezinho, né, gente, pra gente despertar mesmo, acordar, ter disposição aí pra tá fazendo os nossos serviços, né, como dona de casa. E o quarto aí, tô mostrando pra vocês que já tá prontíssimo, porque a primeira coisa que eu gosto de fazer, gente, na limpeza, na organização da casa, é o quarto. Super fico em paz aí com o meu quarto assim, bem limpinho. Banheiro, né, já cheguei nele aí. Vou fazer aquela manutenção de limpeza super rapidinho mesmo, porque um dia anterior eu já tinha feito a faxina, então foi bem rápido. Só limpei o espelho ali mesmo, como vocês estão vendo. E vou usar um desinfetante, gente, sim, um desinfetante da koala, pra tá passando aí nas bancadas, na cuba também, pra deixar o banheiro bem cheiroso. E passei também no vaso, depois que eu fiz a higienização ali no vaso, eu vou passar ele, vocês vão ver. E eu fiz a higienização com lisoformo. Meu borrifador aí deu problema, vocês estão vendo. Aí apliquei mesmo no paninho e fui passando ali sobre o vaso. Como eu falei, o banheiro já estava super limpo, só foi aquela manutenção diária mesmo, pra deixar o banheiro bem cheiroso. E aí Cheguei aí no quarto do filho Super tranquilo aí também Eu soube necessidade de retirar o lençol da cama dele Coloquei um bem simplesinho mesmo Porque eu vou estar fazendo faxina no próximo dia Então eu coloquei esse Só para ficar o quartinho dele com o lençol bem limpinho Para quando ele dormir sentir aquele cheirinho Aí só organizei a caminha dele mesmo com esse lençol Vocês vão perceber que eu nem coloquei o lençol de elástico aí Porque como eu falei No outro dia eu já vou fazer faxina E vou acabar retirando esse lençol aí Mas o quartinho dele ficou super organizado Super cheiroso também A sala é sempre essa organização aí, né? Básica Eu sempre começo limpando o sofá ali Batendo mesmo as almofadas, gente Porque não estava sujo Né? Dou uma organizada ali Coloco as almofadas no lugar Nesse dia aí eu retirei o tapete também Para dar uma sacudida Não aspirei nem nada Né? Só retirei ele mesmo Varri Tirei o pó do rack Porque sempre precisa, né? E a sala vocês vão ver aí Que vai ficar toda organizada também Super rápido E já deixa assim tudo bem limpo E tudo organizado E essa limpeza, gente Dessa casa Que vocês estão vendo Eu faço todos os dias É realmente a minha rotina Né? Da manhã aqui em casa É esse cuidado aí Que eu tenho com a casa Claro que às vezes Tem cômodos que vai precisar de Um cuidado maior Né? Uma limpeza maior Mas geralmente É isso mesmo aí Que eu estou mostrando para vocês Essa limpeza bem Bem rápida E o mesmo Mas que deixa a casa Bem limpinha, né? E bem cheirosa É isso mesmo É isso mesmo Amém. E olha só o resultado aí da sala, gente. Tá vendo uma limpeza rápida? Que a gente não perde muito tempo, mas que deixa o nosso celular assim, super limpinho, super organizado. Olha só a paz dessa sala. E olha só que dia lindo, gente. Tá lá fora também. Chegamos agora na cozinha e a cozinha é aquele lugar que fica mais bagunçado, né, gente? Mais sujo. Mas nesse dia aí até que tava tranquilo. Já coloquei até um feijãozinho ali de molho, porque vocês sabem, né? A dona de casa tá fazendo uma coisa e pensando em as outras coisas pra fazer também, né? Então aí só tinha essa loucinha mesmo pra tá lavando do café da manhã. Porque eu sempre gosto de fazer aquela organização à noite. Isso me facilita demais no dia seguinte. Então só tinha essa loucinha aí mesmo, lavei, deixei ali pra secar. Vocês vão ver também que eu vou limpar o cooktop, coisa bem básica. As bancadas também. Aí a cozinha já vai ficar assim, praticamente pronta. Ela tá fazendo o almoço, né? Pra sujar de novo. Mas faz parte da vida, né? Música 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 E aí, gente, eu limpei minha janela também, porque pensa numa janela que suja essa daí. Não sei na casa de vocês, mas aqui em casa suja bastante. Sempre fica respingando água. Aí eu limpei com água no começo, porque ela assim, não tava muito suja. Mas já tava com aquelas gotinhas de água, então eu não gosto. Aí, como a minha limpeza na casa hoje foi bem tranquila, aproveitei já pra tá limpando a janela também. Música Música E cozinha organizada também. Olha só, ficou bem limpinho, tá vendo? Rouquíssimas coisas que eu fiz, mas que deu um resultado incrível. A janela ficou limpinha também. Só esperar agora, né, pra tá fazendo o almoço. Música E aí, gente, eu vou fazer o almoço. Música 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 Tchau. 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 I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too, now it's too late, now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking of you. Oi, gente, agora sim, né, aparecendo pra vocês aí nesse vídeo, mostrei aí um pouquinho já, né, da minha rotina da manhã, da minha limpeza e organização que eu fiz aqui na casa, mostrei também agora eu me ajeitando aqui, né, dando um tapinha na cara aqui, porque eu vou fazer agora meu pré-natal, tô indo pra cidade, eu comentei nos vídeos anteriores aí, né, que hoje, quinta-feira, eu estaria fazendo o meu pré-natal, e também um exame morfológico, e eu confesso, gente, que eu fico super ansiosa pra estar fazendo esse exame, porque é aquele exame, né, que vê o bebê bem detalhadamente, os alcinhos, o tamanho, pra ver se tá tudo normal, então eu fico super aguardando chegar esse dia e pra ver também, né, o bebezinho ali na tela é muito bom. E também quando chegar na rua, gente, eu vou ter que ir no supermercado, vou ver se eu encontro um vestido pra mim hoje também, então vou levar vocês aí nessa tarde, né, vocês já acompanharam aí a minha rotina da manhã, e agora eu vou levar vocês aí nessa tarde, né, junto comigo. Vocês viram que eu passei uma make bem básica aqui, gente, só pra não ir com a cara assim, né, mostrando as manchas, porque eu não gosto, e eu vou usar a máscara, então vai cobrir quase tudo aqui, né, do meu rosto. Deu uma ajeitadinha no meu cabelo aqui, gente, só na frente com a prancha, porque meu cabelo já tá crescendo muito, já tá ficando muito ondulado aqui. Eu passei aquela escova secadora antes de ontem, não, ontem, eu passei a escova secadora ontem, só que aqui acaba, não fica belizinho, sabe, eu não gosto, então eu passei a prancha só aqui mesmo, né, pra ficar mais lisinho, e já estou pronta. O vestido que eu vou é esse aqui, e olha só o tamanho, gente, dessa barriga, muito bonita, tá, né? Então é isso, espero que vocês estejam gostando do vídeo, e vamos lá, né, passear junto comigo, e eu vou ver se dá pra mostrar um pouquinho, né, lá do exame, pra vocês tá vendo também, né, o Caleb, tá bom? Agora o que é isso aqui, pra cá, né, não dá pra mostrar um pouco, né, não dá pra mostrar um pouco, né, o que é isso aqui, né, o meu rosto, né, o meu rosto. Não sei se vai tirar alguma coisa, ou seja, vamos lá estar aqui, né? É uma casa, você gosta? Já saí lá, gente, da clínica E eu vim aqui ver esse vestido, né? Ver, não, escolhi um vestido Aí eu peguei esse aqui, que eu tô sem tempo, né? Pra tá escolhendo Mas achei bem bonito, olha, a gente tá pra ver Agora ele aqui tem bojo Aí eu já vou tirar, eu vou tirar esse bojo, né? Porque como... Eu não preciso, né, de bojo, né, gente? Eu tô sutiando todo jeito Então eu vou retirar esse bojo Porque ele é muito alto, tá vendo? Mas até que eu gostei Aqui ficou afogadinho, vai dar pra usar um pouquinho Quando ele fizer manhota, né? E bonito, e a água tá aqui Ele não fica lá fora, não, né, amor? Eu acho que eu vou levar esse mesmo, gente Aí chegar em casa eu mostro melhor pra vocês Olha só, bem bonitinho Mostra aí a água do picolé É grandão, né? Aí eu tô no sorvete, gente E algo que eles ficam além Nas americanas, mas eu não vim comprar nada E algo que tá atrás de um carrinho, né? Como sempre Aí eu tô olhando aqui as coisas, né? Como sempre Mãe, eu tô na barraca Barraca? O que é que? Onde? 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 Ah, barraca Aqui é outra Olha isso É, 200 reais no skate Aqui é uma frente Aqui é uma frente Ah, enfim Aqui é um 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 Tchau. 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 Gente, já é a noite, eu acabei de chegar lá na cidade, atrasou demais, né, porque como eu falei pra vocês, eu fui fazer o morfológico também, gravei lá um pouquinho pra vocês, não sei se deu pra vocês entenderem lá, né, na imagem que passa lá na televisão, né, de Caleb, mas tá uma gracinha, gente. Oi, gente. Tava, o Iago tá por aqui também, tava com a mãozinha no rosto, então não deu pra gente ver muito, mas teve uma imagem lá que mostrou bem, o narizinho, a boquinha, bem perfeitinho, graças a Deus, tudo. Tá carinho, meu pai. É, graças a Deus tá tudo bem, tá com peso assim, ótimo, tudo bem, graças a Deus. Aí depois que eu saí de lá e fui numa loja, que eu fui atrás de um vestido, né, já vou mostrar pra vocês, mas eu mostrei lá no corpo e aqui a gente tem iluminação. Então tá péssima, né, porque como eu falei, já é a noite, então vocês ignorem a imagem aí. E como eu tava falando, eu mostrei pra vocês lá o vestido, não foi no corpo, mas eu vou mostrar aqui também, mais de perto pra vocês. Passei nas americanas, porque tinha uma criança que tava querendo um carrinho, não quis o carrinho, aí acabou pegando uma motinha, a moto que foi de 50 reais, eu falei que é o presente de Natal dele, que ele não me peça mais nada. Mostra aí, águas, meninas. Aqui, deixa eu mostrar. E essa é a motinha, gente, olha só. O pai deu uma, tem poucos dias, né, Iago? Uma motinha, acho que eu não cheguei a mostrar aqui no canal, não. Mas a que o pai deu, acho que é de ferro, e essa aqui não é de ferro não, né, Iago? É de ferro. É de ferro também? Uhum. Olha o motor só dela daqui, ó. O motor, aí foi 50 reais, aí eu dei, né, essa motinha a ele, e comprou mais o que, Iago, lá? Aí comprei uma bola também, que ele pediu, mas a bola foi bem baratinha. Uhum. Foi 20 reais a bola. É laranja, bonita. É os presentes de quê? Natal. Aí, os presentes de Natal. Aí essa bola, e também pegou esse... Que de ovo, tem dois. É, esses que de ovo aqui, lá nas americanas. É baratinho. É, tava baratinho, né? Então essas foram as tuas coisinhas, né? Comprou? Asso foi. Pronto. Vai pra Lina, agora vamos lá. Deixa eu acabar. Eu fico fazendo barulho. Agora a coisinha. Aí pra mim, gente, foi o vestido, não foi muita coisa que eu comprei, não. Só mesmo eu peguei esse vestido pra usar em Natal, né? Porque os meus estavam assim, grávida, você já sabe. É, os mesmos looks, né? Porque não tem como tá comprando muita coisa, não, né, gente? Porque senão depois a gente não quer vestir mais, aí fica aí as roupas. Aí eu peguei esse vestido aqui, nessa estampa. Eu vou abrir aqui na cama pra ficar melhor pra vocês verem. Eu achei bonito, gente. Uma estampa bem bonita. Deixa eu abrir aqui na cama e mostro já já pra vocês. E olha só, ele é assim. Eu mostrei lá no corpo, né? Eu achei uma estampa bem bonita, gente. A moça falou que tinha acabado de colocar lá no... Lá no... Nos cabide, né? Pra as pessoas verem. E eu cheguei mesmo na hora. Aí ele é assim, tem esse decote aqui quadrado, só que tem bojo. Só que eu vou retirar o bojo, porque eu não gosto do bojo. E além que eu achei ele muito alto. Então, não gostei, não. Aí eu vou retirar o bojo. Ele é de alcinha. Porque eu queria de alcinha, gente. Porque o calor aqui tá insuportável. Então, eu dei preferência de alcinha. E aqui ele tem lasteque atrás, ó. Estica muito. Eu até achei que ia ficar apertado aqui na cintura. Mas não ficou, não. Ficou até larguinho. É bom que vai dar pra eu usar aí por mais tempo, né? Quando a barriga crescer mais um pouco, eu vou dar pra usar ainda. E olha só, eu achei bonito, gente. Eu gosto, assim, de vestidos estampados. E esse daqui, o bom aqui é bem levinho. Já esse rosa que eu tô, ele é muito pesado. Sabe o tecido dele? Ele é muito pesado. Já desse aqui é bem levinho. Bem soltinho. Então, eu gostei. Só vou mesmo retirar o bojo. Aí, esse vestido aqui foi 120. Só mesmo, gente, pra usar de Natal, né? Porque pra passar aqui em casa mesmo. Então, daqui tá ótimo. Comprei também algumas calcinhas, né? Que eu não vou mostrar aqui pra vocês. Né? Mas, essas foram as comprinhas, gente. Coisa básica mesmo. Aí, eu passei no supermercado também. Gravei pra vocês. Já vou aproveitar e vou mostrar o que eu trouxe. Mas, também, não foi nada demais. Só foi as coisas que eu tava precisando. E que eu vou precisar pra ceia, né? Porque tem algumas coisas que já temos. Outras, então, só foi o básico mesmo. Né? E as coisas aqui pra casa também. Aqui tá as coisas, gente. Que eu trouxe lá do supermercado. Pouquíssimas coisas mesmo. Ó, o Iago pegou aqui esses salgadinhos aqui. Cebolitos. Peguei aqui... Peguei aqui esse coentro, né? Que eu ia precisar. Tem aqui também batatinha. Peguei esse panetone aqui. Que eu vi... Alguém falando... Assisti um vídeo falando que ele é muito gostoso. Muito saboroso. Eu não sou muito fã de panetone, não. Mas, eu decidi comprar, né? Eu não gosto daquele que é... De frutas. Não gosto, não. De chocolate até que ainda eu como um pedacinho. Mas, daquele de fruta, eu não gosto, não. Aí, peguei aqui presunto. Queijo. Só um pouquinho mesmo, gente. Porque, quando a gente compra muito, acaba perdendo. Um pedacinho de bacon também. Tem aqui duas... É... Linguíça calabresa, né? Defumada. Iago pegou esses dois bolinhos aqui. Dois achês de maionese. Esse quero. Aqui tem fine. Peguei algumas gelatinas, gente. Que eu vou fazer aquela receita. Que... Tem várias gelatinas que cortam. Fica bem bonita. Não sei se vocês sabem do que eu tô falando. Mas, eu vou fazer pra... Pra ser de Natal. Esse inseticida aqui. Porque aqui tá cheio de mosca. Gente, ninguém aguenta. E esse bolinho aqui foi na padaria. Porque, como eu cheguei já tarde, né? Nunca tava afim de fazer nada. Assim, pra gente tá... Comendo agora à noite, né? Então, vai ser o cafezinho mesmo. E também tem uma água aqui. E, gente. Só isso aqui. Tirando esse bolo. Deu 110 reais. Deixa eu ver se eu acho a notinha. Pra mostrar pra vocês. Aí, ó, gente. Nem foi 110, foi 115, 4 centavos. Tá vendo? Olha só, meu povo. Só isso aqui. Fora o bolo, né? Como eu falei pra vocês. Isso aqui. Um valor desse, né? Muito caro mesmo. Iago tá aqui montando. Conseguiu, Iago, montar? Conseguiu. Conseguiu? É o quê? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. As fotinhas lá de Caleb. Deixa eu... Eu vou tirar aqui e mostro pra vocês. E aqui tá, gente. A gente não entende muita coisa, mas o que eu achei engraçado foi essa daqui. Olha só, gente. O nariz. Deixa eu ver se tá focando pra vocês. Eu falei que é o nariz do pai, ó. Aí, o médico falou, né? Que não vai ser assim, não. Vai dar uma melhorada. Mas tá bem perfeitinho, tá vendo? Gente, é que é um olho, né? O outro não saiu muito, porque tava com a mãozinha. O narizinho, ó. Narizinho, não. Narizão. Toma esse nariz, meu povo. Mas o médico disse que não é assim, não, né? E a boquinha. Mas o que importa é que ele tá bem, né? Graças a Deus. Essas daqui não dá pra ver muita coisa, né? Olha só. E, ó. O masculino. Tá vendo? O pintinho dele. Não dá. A gente não entende muita coisa, né, gente? Lá na imagem, assim, no computador é melhor. Mas o que eu achei engraçado mesmo foi essa aqui. Mas tudo bem, tudo certo comigo, com ele. Graças a Deus. Sentei aqui, gente, porque eu tô, assim, cansadíssima. Meus pés, assim, tá um pouco até inchado, né? Porque a gente passa a tarde fora andando, né? Então, não tem como. Eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, porque eu já preciso editar ele pra tá postando amanhã. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero desejar aí um feliz Natal pra vocês, pra sua família. Que seja um Natal de paz, de alegria. Que você possa se reunir aí com sua família, tá bom? E que o aniversariante, que é Jesus Cristo, se faça presente aí na sua casa. Não só nesse dia, mas em todos os dias aí de nossas vidas, tá bom? Que ele leve paz, ele leve esperança aí pra todos vocês. E eu gostaria de agradecer você também, que ficou comigo aí essa semana, né? Esses vídeos todos os dias. Você tirou os teus tempinhos aí pra tá me assistindo, pra tá me acompanhando. Que Deus possa lhe abençoar. E eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça do like. Se gostou dos vídeos também, de se inscrever aqui no canal, tá bom? E um grande beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.